Agora você vai perguntar Lula do PT aparece com 37% Com a margem de erro tem de 35 a 39 Jair Bolsonaro do PSL está com 18% Considerando a margem de erro tem de 16 a 20 Chegou a sua hora Mr. N Pesquisas políticas são retratas de um momento A população ainda não entende o jogo Mas é divertido ver um presidiário na frente